Nos Jogos Olímpicos, muitas competições têm várias eliminatórias. Na natação, uma das competições são os 100 metros costas masculinos. Os pontos de cima indicam o tempo em segundos dos oito primeiros na semifinal das Olimpíadas de 2012. Os pontos mais abaixo mostram os tempos dos mesmos oito nadadores, mas na final. Que informação pode ser reunida a partir destes pontos? Na semifinal, vemos que estes são os oito tempos dos oito nadadores. Vemos que três nadadores terminaram exatamente aos 53,5 segundos. O nadador terminou em 53,7, aqui. E aqui, o nadador terminou em 52,7 segundos. E podemos pensar em coisas semelhantes para cada um destes pontos. Agora, na final, o nadador aqui foi muito, muito rápido. Fez um tempo de 52,2 segundos. Enquanto que este nadador aqui foi muito mais lento. Não sabemos que ponto era ele ali em cima, mas, independentemente do ponto que era aqui, este ponto demorou mais tempo do que todos estes pontos. Então, o seu tempo definitivamente piorou. Ele gastou 53,6, 7, 8, 53,8 segundos. Então, vamos olhar para as afirmações e ver quais destas se aplicam. Os nadadores obtiveram tempos mais rápidos em média na final. Será isto verdade? Melhores tempos em média na final? Se olharmos aqui para a final, podemos usar cada um destes tempos, adicioná-los, e depois dividir por 8, que é o número de vezes que temos. Mas vamos ver se conseguimos antever para onde é que isto se encaminha, porque estamos apenas a comparar estes dois gráficos, ou estas duas distribuições, podemos dizer. Então, vamos ver. Se todos os dados fossem estes três pontos e mais estes três pontos, podíamos concluir que a média seria mais ou menos aqui. Seria por volta de 53,2, 53,3 segundos, à volta disso. E depois temos este ponto e aquele ponto. Se encontrarmos a média entre os dois, então o meio entre eles seria mais ou menos aqui. E, portanto, a média destes dois últimos pontos diminuiria um pouco a média geral. Então, talvez, e reparem, não estou a calcular o número exato, mas talvez fosse por volta dos 53,2, 53,1 ou 53,2 segundos. É a minha intuição em relação à média dos tempos na final. E agora vamos pensar sobre a média obtida na semifinal. Vamos apenas olhar para estes cinco pontos, nesta linha de baixo. Estes cinco pontos. Se encontrarmos a sua média, podemos prever que será algo por aqui, muito próximo dos 53,3, 53,3 segundos. E depois, temos todos aqueles que estão em 53,5, o que farão com que a média seja mais elevada. Então, acho que é justo dizer que a média dos tempos na final é menor do que a média na semifinal. E podem calcular isso, mas estou apenas a tentar olhar para as distribuições e a tentar obter alguma intuição. E, pelo menos neste caso, parece bem claro que os nadadores tiveram melhores tempos, em média, na final. Um dos nadadores foi desqualificado da final. Bem, não é verdade. Tínhamos oito nadadores na semifinal e temos oito nadadores na final. Então, esta não é verdadeira. Os tempos na final variam visivelmente mais do que os tempos na semifinal. Esta parece ser verdadeira. Na semifinal, muitos dos tempos foram cumpridos por volta dos 53,3 segundos. 53,5. O melhor tempo não é tão bom como este tempo aqui. O pior tempo também não é pior do que aquele. Então, afinal, é definitivamente... Os tempos variam visivelmente muito mais. Individualmente, todos os nadadores nadaram mais rapidamente na final do que na semifinal. Bom, isso não é verdade. Quem quer que seja este, claramente corresponde a um daqueles pontos ali em cima. Estes pontos demoraram mais tempo do que todos aqueles pontos. Então, isto representa alguém que demorou mais tempo na final do que na semifinal. E acertamos.